Vamos falar do casamento quietinho, o pessoal foi lá, na surdina, casou. Casou, como é que você fala? A mineirinha? É, casou a mineira. A mineira, casou a Larissa. Escondidinha. Escondidinha, escondidinha ela. Você viu o pão de queijo com café, a turma lá? Ué, foi tão escondidinha que eles casaram no domingo e as fotos só foram reveladas ontem, segunda-feira. E tinha muita gente nesse casamento? Então, Camilinha, pelo que fala aqui, né, a turminha do Notícias da TV, acho que o casamento foi tão assim, petit comité, que parece que não tinha nem muita gente. É, porque senão teria vazado, né? É difícil manter muitas pessoas quietinhas. Quietinhas. Mas muita gente ficou muito feliz. A cesta foto esquisita. É, né? Quando você olha rápido, você ia levantar um susto. A cesta foto esquisita. Eu achei esquisita a gravatinha. Tem um casal na gravata? Ah, vamos falar dela daqui a pouco, porque ela que tem lá a tal da... Parece que é a mensagem subliminar. Ah, tá. Bom, mas eles casaram. Que linda que ela tá ainda. Linda. Lindíssima. Uma maquiagem chique, né? Chique, né? Com o André Luiz Frambá. Casaram domingo. E aí o Instagram, ela mostrou aí as fotos na segunda-feira. Aí a Maisinha falou a respeito. Falou, ai meu Deus. Emanuele Araújo também falou, meu Deus do céu, que lindos. E aí também responde isso aqui, que acho que a cerimônia foi para poucos. Eu acho que foi por causa de toda a crise familiar que ela vem vivendo com a família, né? Mas a gravatinha, que é o que me chamou a atenção. Será que temos uma fotinho mais assim, fechadinha da gravatinha? Ela tá com curtinho. Obrigada, essa mesmo. Como vocês podem notar, na gravatinha é o casalzinho, é o príncipe e a menininha lá do Enrolados. Ah! Jura? Ah, que fofo. Que ele vai lá, que ela resgata, ela dá torre, né? É a Rapunzel. Isso, obrigada, Eliane. É a Rapunzel, só que no filminho lá, né? Tá como o Enrolados, que é do cabelinho dela, né? E aí tem uma cena, que é aquela cena que eles estão no barquinho e que eles veem as luminárias subindo. Coisa mais linda. Que é linda aquela cena. É, mais para o final do filme, né? Isso. E aí, pelo que a Turma da Web falou, teria uma fala que seria assim, nossa, minha mãe ficaria muito brava se ela soubesse. Como assim? A personagem, porque eles estão no barco, ela saiu da torre, ela foi conhecer o mundo. E aí, nossa, minha mãe ficaria muito brava se ela soubesse que eu estou aqui. É isso? É. Fizeram essa ligação do casalzinho, porque ele tirou ela da torre, né? E eles, ele, Frambá e ela estão se casando. Bom, independente dessa interpretação, deve significar alguma coisa para eles esse filme, né? É. Para que ele coloque na gravata. Não é à toa, assim, de modo aleatório, ah, podia ser a Cinderela, não, foi a Rapunzel por alguma razão. Não, tem uma explicação. Mas a história original, ela foi resgatada da torre, mas ela estava sendo cuidada pela bruxa, que não era a mãe dela. Não sei se eles fizeram essa alusão também, porque não era a mãe, né? A bruxa. Que, inconscientemente ou não, alguma coisa... É, algo quer dizer, né, tia? Algo quer dizer. Não tem almoço grátis, tia. Para estampar, senão eu estampava o Mickey e a Minnie, entendeu? Eu, quando eu olhei rápido, achei que era eles. Achei que era ele e ela, mas não. Vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo. Vamos. Vamos ver. Roda. Roda. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto